Hoje estamos em Beijing, a capital do país mais populoso do mundo. China! China! A China! Só para você ter uma ideia da população da China, eles têm 1.4 bilhões de habitantes. Muita gente aqui. Sabia que a cada 5 dias sobe mais um prédio aqui na China? Os caras não param. Eu estou vendo fotos com meus fãs aqui. Ah, e não estranha se alguém vier pedir para tirar fotos com você. Eles amam os acidentais e eles não vêm muito por aqui. E agora estamos no Palácio de Verão, também conhecido como Jardim da Harmonia. Aqui atrás, essa ponte é a ponte mais comprida, já construída na China antiga. E esse lago, esse lago é uma obra artificial que levou 200 anos para ser feito, velho. Ah, 200 anos para fazer um lago? Imagina na época lá, dinastia Ming, Xing Ling, que para fazer esse lago aqui, que complicado que não era. E ali atrás, o Monte da Longividade. A água foi tirada do lago e chegou a fazer aquele monte gigante ali atrás. Ele era conhecido também como Monte de Ouro. Porque foi achando um pote de ouro lá, mano. Dizem que roubaram esse pote e depois disso a dinastia Ming caiu e trouxe uma sorte. É uma lenda, né? O Palácio de Verão era muito usado no verão, já que nessa região a temperatura é uns 2 a 3 graus mais baixo do que em Pequim. Só que no inverno é duro aguentar o frio aqui, viu? Olha o Taos. Socorro! Socorro! Ela não podia se casar com ninguém. Mas diz que ela tinha um monte de concubinos aqui, um monte de caras escondidos que vinha aqui e dava um tchaca 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 nela. A China é tão grande que ela chega a ter 5 fusos horários. Tem lugares aqui na China que o sol nasce às 10 da manhã. Eu queria muito morar nesse lugar pra dizer, acordei com o sol nascendo. 10 da manhã. Eu ia adorar. Sabia que todos os pandas do mundo são chineses? Os zoológicos do mundo aí, o zoológico de Berlim. O panda de lá é emprestado da China pra eles. E se tiver um bebezinho, eles tem que devolver pra cá. Beijing ou Pequim, a capital da China, já teve muitos outros nomes. Vou até ter que ler aqui. Já chamaram ela de Dadu, de Yangjin, de Beiping. E o título atual Beijing significa capital do norte. Já foi a cidade mais populosa da China. Hoje em dia ela perde pra Xangai. Você sabia que a China inventou o papel higiênico em 1300? Mas o papel higiênico era de uso exclusivo do imperador. Até hoje, se você vai nos banheiros, não tem papel higiênico. Parece que a coisa continua meio exclusiva aqui. Então leve o seu papel higiênico, que se der aquela vontade de dar um... Você tem o seu. Eu tô precisando. Na China o ato de cuspir ou só o nariz em público é um ato de higiene. Eles veem como você tirando algo ruim de dentro do corpo. Ainda bem, porque com essa gripe é o que eu mais tenho feito nos últimos dias. Agora entrando numa lojinha de falsificado. Agora eu tô me sentindo na China mesmo. O nome China vem da dinastia Qin, que por aqui se pronuncia como Qin, e aí o país é conhecido como China, 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 Qin. Música Informação importante, a reencarnação é proibida aqui na China. Então você não vai inventar de reencarnar por aqui, que você vai se dar muito mal. Não vou falar nada dessa piada pra não te ofender. Não é piada, é sério, isso é sério. Isso não é piada não, é sério. Música Sabe o hachi, o garfo e faca dos orientais? Aqui na China, pra você ter uma ideia, eles usam 45 bilhões de hachi por ano. Ou seja, é um mercado violento isso aqui. Música Música E esse aqui é o Jardim Imperial. Era o jardim onde os imperadores e o pessoal da nobreza vinha aqui dar uma relaxada, dar um relax neste parque. Hoje em dia virou um parque público. E olha só a vista que eles tem para a cidade proibida. Música E agora sim, finalmente, a cidade proibida. Hoje em dia não tão proibida assim, já que os chineses e todos os estrangeiros podem conhecer um pouco da história da China. Música Construída de 1407 a 1420, aqui era onde os imperadores da China moravam e tomavam as suas mais importantes decisões. Música Música Traga o seu passaporte para entrar na cidade proibida, você vai precisar. Essa entrada aqui é só para turistas. Se você é turista, você pode comprar o seu ingresso aqui. Se você é chinês, você nem vai estar entendendo o que eu estou falando. Música Esse aqui é exatamente o centro de Beijing. Todos os prédios de Beijing, toda a cidade foi construída em volta da cidade proibida. Música Música A cidade proibida perdeu um pouco do seu propósito quando o último imperador abdicou do poder em 1912. Foi aí que ela ficou fechada por um tempo. Mas, anos depois, reabriu para mostrar para a população chinesa e população do mundo as belezas escondidas aqui dentro. Música É porque cada um tinha que usar a sua ponte dependendo da sua patente. O imperador, claro, usava a do meio. Música Um forninho chinês aqui que parece um personagem da Disney, né? Música E aqui atrás, o Palácio Real, onde o imperador tomava as mais importantes decisões para o governo da China. Música Ainda bem que não é hoje, né? Hoje está suave aqui. Está bem tranquilo. Música Estamos comendo um Doritos aqui no... Na Sagrada Cidade Proibida. Música Música Os blogueirinhos aqui levam o negócio a sério mesmo. Você viu a produção ali, velho? Brincadeira, não. Música Ó, esse telhado, além de ser lindo, eles também são construídos para aguentar terremotos, que podem um dia acontecer aqui. Música Música A cidade proibida tem 72 hectares. Ela é 10 vezes maior que o Vaticano. Música Eles têm aqui 800 edifícios com 9.999 quartos. É, o número 9 significa longevidade, por isso essa precisão desse número absurdo. Música Música Para você ter uma ideia, eles guardam mais de um milhão de objetos aqui. Alguns você consegue ver de longe, outros a gente nem sabe onde eles estão. Música Música Eles estão em um projeto pesado aqui de renovação, de restauração até 2020, onde eles vão comemorar 600 anos de existência. Música 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 Música